Fazendo a instalação aqui da XL Tem um vídeo dela aí sobre a restauração Ficou um tempinho parado Mas agora está quase pronto Só está dando um trabalho aqui para achar qual é a cor dos fios do extrator Que são todos da mesma cor Até funciona já Gás Ficou um tempo 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 Ficou um tempo